Olá, bem-vindo a mais um vídeo Paulo Mais Negócios. Você vai poder conferir esse vídeo completo no meu canal do YouTube, no meu Instagram e no meu site Paulo Mais Negócios. Aproveita, já curte no YouTube, se inscreve no meu canal e hoje nós vamos conhecer uma casa belíssima, alto padrão, aqui no condomínio Vila Lobos, em Paulínia. Vem comigo e vamos conhecer essa casa em detalhes. Essa casa está extremamente bem localizada no condomínio, numa rua sem saída, bem tranquila. E aqui a gente já pode perceber o padrão de construção da casa, essa belíssima palmeira, paisagismo maravilhoso. É uma casa nova, uma casa que tem 5 anos, arquitetura moderna, muito bem construída, muito bem projetada. E vamos conhecer essa belíssima casa. Tenho certeza que você vai se encantar com essa casa, porque eu me encantei. A casa é deliciosa, muito linda a casa. Aqui já tem o hall de acesso, olha que lindo esse hall, que bonito. Uma casa clean, como eu falei, arquitetura moderna, bem bacana. E aqui já logo na entrada da casa a gente vai ter um lavabo, bem bonito. Uma pia aqui entalhada, lindíssima. Papel de parede, espelho até o teto, bem bacana. E aqui essa home cinema, olha que confortável, né? Que delícia essa home cinema. Ela está toda preparada já, com sombose maravilhosa, com telão, lindíssima. Uma casa de muito bom gosto, uma casa alto padrão. A casa o proprietário fez para morar, então ele fez ela em detalhe, tá? As persianas automatizadas, os planejados, tudo de primeira, tudo de qualidade. Um piso porcelanato muito bonito. Aqui essa escada aqui para o acesso, a parte íntima da casa. A casa tem 4 suítes, nós já vamos subir lá. Aqui o living para vários ambientes, espaço gourmet. E vamos conhecer a área íntima da casa. A escada lindíssima, né? A casa tem um pé direito bem bonito, bem bacana. Esse guarda-corpo de vidro, ele deixa a casa clean, né? A casa fica gostosa, clara, né? Bem bacana. Casa nova, né? Gostoso, né? Aqui nós já temos esse espaço aqui, que foi muito bem aproveitado, ó. O proprietário já criou aqui um espaço para um home, né? Que é muito legal, de muita gente trabalhando home office. Temos a primeira suíte, ó. Uma suíte bem bacana. Com espaço aqui para home também, ó. Para estudo. Bem legal. Papel de parede. Olha que bonita. A pia também com cuba dupla. Bem bacana. Um banheiro lindíssimo, ó. Olha esse banheiro que lindo. Chuveiro, estudo de qualidade. Piso em relevo. Muito bacana o revestimento do banheiro. Aqui já outra suíte, ó. Todas com sacada, bem legal, ó. Com vista para cá. Terreno é bem generoso. Terreno tem 650 metros. Também é um terreno acima do padrão do condomínio, tá? Então é uma casa muito bacana. Aqui a gente tem a terceira suíte. Aquelas duas suítes que a gente conheceu são americanas, né? Aqui essa suíte também bem legal, ó. Espaçosa. Bem bacana. Banheiro super bonito também. Revestimento em 3D também bem legal. Uma casa bonita. Tem espelho até o teto. Uma casa prontinha para morar. Com ar-condicionado. Uma casa linda. Você vai ver duas coisas que a gente vai ver agora. A cereja do bolo aqui em cima, que é a suíte master, tá? Muito bonita. Olha essa suíte. Que delícia, né? Olha o tamanho dessa suíte master, né? Olha o espaço que tem aqui, ó. Essa cama aqui, king aqui, ó. A casa é extremamente confortável. A casa tem um acabamento muito bom. Acabamento alto padrão. Bem legal. Armários. Olha aqui o closet da suíte master. Que closet bacana, né? Os armários bem legal, ó. Corre bem gostoso. Com amortecedor, espelho. E aqui esse banheiro, né? Da master. Lindíssimo, né? Olha. Olha o revestimento. Olha o banheiro que lindo, né? Chuveiro individual. Tem essa jacuzzi aqui, bem bacana. Essa pia esculpida. Lindíssima. Olha que coisa linda, né? É uma casa com padrão bacana, hein? Uma casa lindíssima. A casa tá prontinha, tá? É uma casa assim, negociar com o proprietário. Já entrar, já pode morar, tá? Provavelmente, às vezes, consegue até negociar de porteira fechada, né? E vamos lá. Vamos conhecer. Aqui vocês viram a parte íntima. Viram a cereja do bolo aqui em cima. E agora vamos conhecer lá embaixo. Que você tenha certeza que vocês vão se encantar mais ainda com a casa. Casa. Uma energia bacana. Uma casa gostosa. Deliciosa a casa. A casa abraça. Nossa, muito boa. E aqui agora vamos pro living, né? Esse lindíssimo living aqui. Olha aí. Esse ambiente bem bacana. Integra ali fora com espaço gostoso. Essa mesa de jantar aqui lindíssima. Com espelho. A casa assim tá com uma decoração muito bonita, né? Aqui a cozinha, ela pode ser usada aberta ou fechada, tá? A cozinha você pode deixar aberta, que ela é lindíssima. A gente vai conhecer. Mas você tem essa opção também de fechar a cozinha, né? Fechou, quer cozinhar alguma coisa, enfim. Quer deixar separado o ambiente ou deixar aberto. E olha essa cozinha, que coisa linda. Essa ilha branca, lindíssima. Olha, esses lustres aqui maravilhosos. São os armários bonitos, na cor cinza, com vidro. A casa é muito bonita. A casa é muito bonita. Essa é a ilha de fornos. Uma casa assim, num padrão muito bacana. Aqui já tem esse acesso pra área de churrasco, pro espaço gourmet. Belíssimo, né? Olha o capricho do proprietário. Olha como ele deixou a casa pra gente fazer essa filmagem aqui pra apresentar pra você. A mesa prontinha, que a gente já pode comemorar a compra dela aqui, ó. Já fazer um almoço gostoso. O primeiro churrasco é por minha conta, hein? E olha aí, ó. Aqui esse espaço bem bacana, ó. Esse mármore preto aqui, lindíssimo. Tudo de qualidade. Essa pia de inox. Cookies, cooktop, forno, churrasqueira com essa coifa maravilhosa. Os armários bonitos, ó. Uma casa de muito bom gosto. Lindíssima casa. Aqui esse espaço todo, ó. Olha, ambiente aqui sentado. Essa mesa maravilhosa aqui, ó. A casa é muito gostosa. Olha o quintal da casa. Imagina você aqui com a sua família, com seus amigos, né? Os momentos deliciosos que não dá pra passar nessa casa. Essa super piscina. E olha o capricho dessa casa, pra você ver onde vai o padrão e a qualidade da casa. Olha esse banheiro da piscina. Que coisa encantadora. Olha que linda. Essas pedras pretas. Uma casa lindíssima. Uma casa... Cheirinho da casa é delicioso. E olha esse quintal, né? Olha o tamanho da piscina. A piscina tem esse spa aqui, ó. Que dá pra sentar aqui, ficar batendo um papo. Tomar uma cerveja. Enfim, uma piscina lindíssima. Um espaço pra molecada, né? Que não pode faltar. Imagina, ó. Pessoal sentado lá, outros curtindo a piscina, outros sentado aqui. Maravilhosa a casa, né? Uma casa com um padrão muito legal. Uma casa muito confortável. Uma casa que tenho certeza que você vir conhecer, você vai se encantar e vai comprar. E essa belíssima casa está entrando à venda. Você vai poder conferir esse vídeo no meu Instagram, no meu site e no meu canal do YouTube, Paulo Mais Negócios. Aproveita, curte lá e já se inscreve no meu canal. A casa no condomínio Vila Lobos, em Paulínia. Casa de altíssimo padrão. Com quatro suítes maravilhosas. Me chama pelo direct, pelo WhatsApp. Vamos agendar uma visita e você vai conhecer o seu novo lar. Pensou em imóveis alto padrão? Paulo Mais Negócios. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com